Em toda eleição, depois que o cidadão eleitor exerce o voto direto, secreto, universal, periódico e com igual valor para todos, após o encerramento das votações, às 5 horas da tarde, todos ficam na expectativa e também na ansiedade pelo resultado final, pelos boletins divulgados pelo TRE. E é aí que entra o trabalho destes profissionais. São tecnólogos da informação e estão recebendo um treinamento no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Esses profissionais estão recebendo um treinamento. Eles vão atuar no apoio e transmissão de dados das eleições 2016. Tudo para que, quando o cidadão eleitor chegue aqui na cabina de votação e aperte os números dos candidatos de sua preferência para prefeito, vice-prefeito e vereador, confirmando o pluralismo político, garanta-se a segurança e a lisura no pleito eleitoral, como sempre aconteceu no Brasil, sob o comando do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Celeridade e segurança na divulgação dos resultados são compromissos da Justiça Especializada Eleitoral. Esse treinamento é realizado para preparar os profissionais que nos apoiarão durante o processo de transmissão dos resultados, nos pontos de transmissão que estão distribuídos ao longo de todo o Estado. Dessa forma, garantindo a celeridade e promovendo uma segurança maior do processo eleitoral. Para os profissionais que participaram do curso de capacitação para a atualização de informações relacionadas aos pontos de transmissão das eleições 2016, é uma grande oportunidade de contribuir para a democracia. A minha maior importância que eu estou achando como cidadão é porque agora estou conhecendo o processo de dentro e também estou sabendo como é todas as práticas de segurança que tem no processo eleitoral e vou poder participar mais efetivamente agora. Legenda Adriana Zanotto